É sério isso aqui, gente? Bem-vindos à Central Halo Brasil, sua central de notícias sobre Halo. Saudações, Spartans! Aqui quem fala é o Mestre Chefe. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre um rumor que saiu aí, né, recentemente, e que eu tô vendo muita gente meio confusa, meio sem entender, né? Muitas pessoas vieram falar comigo, Mestre Chefe, o que você fala sobre esse rumor aqui e tudo mais? E eu pensei bastante antes de trazer esse vídeo que eu pensei, não, gente, não é possível. Não é possível que o pessoal realmente tá dando razão, tá dando vazão a isso daí. Mas, aparentemente, muita gente ficou na dúvida mesmo a respeito, né, desse rumor que saiu aí, né, mais um novo rumor sobre o próximo jogo da franquia Halo, né, o futuro Halo 7, que a gente ainda não tem o nome, né, oficial, nem nada assim. Mas, muita gente realmente ficou, né, pensando, né, teorizando a respeito desse rumor que saiu há alguns dias. E eu tô aqui hoje pra tentar esclarecer um pouquinho, né, eu acho que esse vídeo vai sim ser necessário, vamos dizer assim, pra justamente dizer que não, esse rumor aí não tem nada, zero chance, muito impossível de acontecer. Não vou dizer 100%, porque, né, nunca se sabe, mas esse de todos os rumores que eu já vi relacionados a Halo, esse é, sem dúvida, o mais viajado e o mais estranho. Pra você que não tá entendendo, né, caso você esteja por fora do que que aconteceu, eu tô, inclusive, com o rumor aberto aqui do lado, né, Mas, basicamente, alguns dias atrás, uma postagem no Twitter e uma matéria em um site russo, se eu não me engano, soltou uma informação, né, de que Halo 7 já estaria ali no seu processo de desenvolvimento, que isso é algo que todos nós, né, já sabemos, já é de conhecimento público que a 343 está trabalhando em um novo Halo, Mas, diferentemente de todos os outros rumores, né, informações que nós temos que apontam para o que irá acontecer nesse próximo jogo, né, a gente sabe que o próximo jogo da franquia Halo provavelmente está sendo desenvolvido na Unreal 5, né, uma engine aí mais fácil para novos funcionários que forem ajudar no desenvolvimento do jogo, né, trabalharem ali, o que seria uma mudança em relação ao que aconteceu em Halo Infinite, né, onde a 343 criou, né, uma nova engine ali, a Sleep Space, e no caso, o próximo jogo da franquia Halo estaria ali, né, pegando os principais elementos positivos de Halo Infinite e agregando tudo isso a essa nova engine, né. Todos os rumores, até então que nós temos rumores, informações, né, vazamentos, tudo aponta para essa direção, que Halo 7, né, vou chamar de Halo 7 aqui para facilitar, que Halo 7 seria um jogo inspirado no que aconteceu com Halo Infinite, né, as partes positivas de Halo Infinite, só que tudo ambientado ali na Unreal Engine, né. E a gente teve esse rumor que saiu agora que vai completamente à contramão, né, ele não fala sobre engine, né, questão de engine, mas diz que a recepção a Halo Infinite foi tão negativa, né, e aí só por isso aí você já pode tirar que esse rumor não é tão baseado em verdades assim, mas aqui é onde fica a melhor parte. O jogo estaria retornando para Halo 5 Guardians. Pessoal, todo mundo aqui sabe qual é a minha opinião a respeito de Halo 5, o que eu acho da campanha do jogo, o que eu acho do multiplayer do jogo, né, o que eu acho ali de toda a proposta do que foi Halo 5 Guardians, e não é segredo para ninguém que esse é um dos, se não talvez o Halo mais controverso que a franquia já teve, pelo menos nas mãos da 343, esse é sem dúvida o Halo que mais dividiu a comunidade, né, tem pessoas que gostam ali da campanha, gostam do que foi apresentado na história de Halo 5, o prospecto do que aquilo ali poderia se seguir, mas uma grande maioria simplesmente detestou a história, e eu me incluo, né, nessa categoria. Em relação ao multiplayer, muita gente achou, principalmente a área do competitivo, né, muita gente gostou do multiplayer, gostou das inovações e tudo mais, mas tem também a parcela dos fãs puristas da época da Band, que não curtiram, né, a gameplay, que tem muita coisa, né, muito movimento, é Truster, Slide, Estabilizador, Investido, Esparta, um monte de coisa, né, até Halo 5 achar a sua gameplay de fato para os competitivos demorou um certo tempo, então é o Halo mais controverso da franquia, é Halo 5 Guardians, e esse rumor indica que o jogo, né, que Halo 7 estaria retornando às origens da franquia Halo, mas em Halo 5, sabe, só por isso, só por esse ponto, eu acho que vocês podem já ver que o rumor é completamente infundado, né, um rumor que não tem base nenhuma. Halo 5 foi uma dor de cabeça enorme para 343, tanto que Halo Infinite tentou se afastar desse jogo o máximo que ele conseguisse, em questão de gameplay, em questão da própria campanha, o estilo de campanha, a história que foi contada em Halo Infinite, segue muito mais o que acontece em Halo Wars 2 do que em Halo 5, isso aqui é muito mais referência ao jogo RTS da franquia do que ao FPS anterior, direto, sabe, toda a situação da Cortana foi resolvido off the game, né, em livro, né, em audiologo que você vê, o que que aconteceu, né, nesse gap, nesse período entre Halo 5 e Halo Infinite, tudo isso aqui foi para resolver a situação da Cortana, dos Created, né, toda a questão daquela revolução das IAs, que era o que a história de Halo 5 estava buscando, e tudo isso foi resolvido fora do jogo, para quando chega em Halo Infinite, os inimigos, quem você enfrenta, né, todo o percalço que você vai percorrer ali na história de Halo Infinite, em Zeta Halo, ser muito mais uma continuação, entre aspas, de Halo Wars 2, está muito mais conectado a esse jogo. Então, assim, não faria sentido, mesmo que a recepção fosse negativa, que eu já vou chegar nesse ponto, não faria sentido os caras, então, ah, se Halo Infinite não deu certo, vamos voltar para o Halo mais controverso que a gente teve, que foi Halo 5 Guard, que criou, né, que sementou toda essa bagunça, entendem? Então, assim, eu, só por isso, eu já não vejo sentido nenhum da galera estar dando razão para esse rumor. Mas, vamos continuar aqui um pouquinho, o que eu queria ler para vocês, né, alguns trechos aqui do que se está dizendo nesse rumor em questão. Ele falando, né, vou até colocar aqui para traduzir, para não errar nenhuma parte aqui, ó. Vendo o enorme fracasso de Halo Infinite, foi determinado que o estilo de jogo clássico, no qual os fãs e a administração da 343 insistem que Halo Infinite é baseado, não funcionará mais para a franquia Halo. A queda acentuada do número de jogadores, bem como o feedback do Reddit, informando que a direção que Halo deveria tomar, né, no caso, o feedback negativo ali. Qualquer coisa que Halo Infinite fez vai ser ignorado, e Halo 5 é o projeto sobre qual o projeto Halo 7, título provisório, será construído. O projeto Halo 7 foi planejado para apresentar um retorno a algo semelhante à jogabilidade de Halo 5. Sprint, escalada, o thruster, né, o slide, estabilização, retornam de Halo 5 Guardians. Novidades no conjunto de movimentos são duas habilidades provisoriamente chamadas de impulso, de jetpulse, né, e o wallride, uma habilidade que permite aos jogadores colocar portais como o Splitgate, né, como o jogo Splitgate, também está sendo testado, mas provavelmente será cortado. Aí ele fala, né, alguns exemplos aqui das coisas, né, que foram colocadas na gameplay, né, como o claimer, o sprint, o thruster, o impulso, né, no caso, que na tradução está chamando de impulso, estabilização, o jet boost, né, que é como se fosse um double jump, e o wallrun, né, que é a corrida na parede, a la Titanfall, vamos dizer assim. E aí também o rumor fala, né, que já existe um mapa multiplayer que está pronto, e outros mapas que estariam sendo desenvolvidos. Vamos lá, pessoal. Dado o que eu já mencionei aqui, e o sol até abaixou aqui agora, vai ficar escuro na tela aí. Dado o que eu já mencionei aqui, só por essa questão de voltar às raízes com Halo 5, você já vê que o negócio não é, né, tão certo assim. Mas vamos lá. Thruster, foi uma habilidade que foi, né, o investido esparta ali no caso, foi uma habilidade que foi pedida sumariamente para os jogadores do competitivo para retirar. Retirar aquilo ali da gameplay que estava quebrando. Cara, clamber, você já tem Halo Infinite, o sprint você já tem Halo Infinite, que pra mim é o melhor sprint que tem da franquia, é o do Halo Infinite. Velho, sinceramente, eu olho pra isso daqui, o Wall Run, mano, o Wall Run quer voltar para o core de Halo, mas vai usar o Wall Run, que nunca teve na franquia. Você vê que o rumor, ele se contradiz, porque num momento ele fala que, ah, buscar o core do gameplay de Halo é algo que já está batido, a 3 for 3 não vai mais tentar voltar às raízes. Aí depois ele fala, não, mas nós vamos voltar às raízes com a gameplay de Halo 5. Sabe, é um rumor que ele vai se contradizendo dentro dele e que não faz o menor sentido. Ainda mais quando a gente olha para tudo que vem sendo apontado até então, que a 3 for 3 vai pegar os melhores pontos que Halo Infinite trouxe, colocar na Unreal Engine e trazer um novo Halo a partir disso. E não esse rumor que fala que, não, vamos descartar tudo que Halo Infinite fez, vamos voltar para Halo 5, vamos trazer um sucessor real de Halo 5, trazer o verdadeiro Halo 6. É uma coisa tão sem perna em cabeça que fica até difícil eu trazer mais qualquer coisa para esse vídeo. porque, de fato, você vê que, cara, não tem muito o que se falar. É um rumor tão descabido, tão sem noção, que é um absurdo. Isso aqui é um sonho de uma viúva de Halo 5 Guardians que está lá, meu Deus, eu queria uma continuação daquela história, eu queria aquela gameplay. É isso, é isso. Se algo desse rumor aqui se concretizar, a única coisa que eu vejo desse rumor aqui que pode dizer que está certo é que a Halo 7 está sendo desenvolvida. Só. É a única coisa desse rumor aqui que eu levo como verdade. E, por fim, o ponto base para esse rumor, para esse vazamento, é que a recepção negativa a Halo Infinite faz com que a 343 queira voltar atrás e trazer um sucessor real de Halo 5. De novo, eu vou trazer mais uma vez isso aqui. O problema de Halo Infinite não é a sandbox, não foi a gameplay, não foi as armas disponíveis para você jogar, as habilidades que você podia ter com o seu Spartan, a forma como você joga o jogo. Esses não são os problemas de Halo Infinite. O problema de Halo Infinite foi falta de conteúdo. Foi uma má gestão na questão de adição de conteúdos extras para manter os jogadores ali no multiplayer de Halo Infinite. A falta de conteúdo, até mesmo do modo campanha, que colançou sem o co-op, foram, era prometida, entre aspas, futuras DLCs para continuar expandindo aquele mapa de Zeta Halo. Isso não aconteceu. Então, os problemas de Halo Infinite estão mais relacionados à gestão de adição de conteúdo. A criação de novidades para manter os jogadores que chegaram a Halo Infinite e gostaram do jogo e queriam ter novidades para continuar ali no game. Live service é assim. Você tem que sempre trazer uma novidade, trazer algo novo, que fosse interessante, para manter o jogador ali ativo no jogo. É assim que funciona com COD, com Fortnite, Apex Legends, todos esses FPS ou jogos como serviço, eu estou exemplificando FPS porque é mais parecido com Halo. Mas todos esses jogos como serviço, você tem que trazer conteúdos ali numa regularidade bacana, que vai fazer com que o jogador continue investindo tempo, dinheiro no jogo. E Halo Infinite não teve isso. Agora, dizer que a má recepção de Halo Infinite foi por conta da gameplay, por conta da estrutura do jogo, isso aí, para mim, é o mais off desse rumor todo. É dizer que Halo Infinite teve uma má recepção pela questão da gameplay. E não foi o caso. Halo Infinite é considerado por muita gente, se não quase todo mundo, a melhor gameplay que a 343 fez. Porque ela consegue respeitar o legado do que a Band criou lá na trilogia original, mas ao mesmo tempo consegue trazer inovações e atualizações dos jogos que a 343 trouxe. Tanto de Halo 5 como Halo 4 também. Ele consegue balancear melhor. Claro, não é perfeito. Sempre há espaço para melhorias. Sempre vai ter uma galerinha reclamando. Mas, ao meu ver, é o melhor meio termo que a gente já teve na franquia até então. De uma gameplay no estilo clássico, tal qual como Halo 3, que é o ápice, tal como também as atualizações e inovações que Halo 4 e Halo 5 trouxeram. Essa modernizada na gameplay. Então, eu acho que Halo Infinite com certeza foi um jogo que em questão de gameplay agradou a maioria dos jogadores. Não existe recepção negativa em relação à forma como se joga Halo Infinite. Os problemas são outros. Mas, para esse rumor, você vê que ele desvia a atenção dizendo que a má recepção de Halo Infinite que teve uma má recepção no sentido de conteúdo, não de gameplay. Só que ele coloca tudo junto no mesmo balaio para justificar o retorno a Halo 5 Guardians que, sinceramente, caramba, se eu for falar sobre o retorno a Halo 5 Guardians vai ser mais meia hora de vídeo aqui. Fácil. Então, é isso aí, pessoal. Eu quis trazer esse vídeo porque justamente muita gente, e eu me surpreendi com isso, muita gente estava, sim, realmente acreditando que não. esse rumor tem base, esse rumor tem veracidade, sendo que não é o caso. Eu enxergo muito pouco. A única coisa que eu vejo nesse rumor que eu posso falar com certeza é 100% crível é que Halo 7 está sendo desenvolvido. Isso aí não é segredo nem novidade para ninguém. Mas, de resto, muito, muito, muito fraco. Muito fraco. Antes desse vídeo terminar, pessoal, se você aí que está muito ansioso para ver ali o Xbox Game Showcase, ver as novidades que a Microsoft vai estar trazendo, inclusive, COD, COD Black Ops 6, que estará lançando day one no Game Pass e você já quer se preparar, comprar a sua assinatura ali, podendo dividir ela em várias parcelas, sem juros e resgatando o código de 25 dígitos para você utilizar na sua conta da Microsoft, oficialmente, Loja Play Now, parceira do canal. Link está aí na descrição. Não se esqueça no momento da compra de avisar que conheceu a loja através do canal para estar ajudando o MasterChef. Além disso, lá também tem jogos em mídia digital, cartões Playstation, Nintendo Store, lá tem muita coisa bacana para você estar comprando, dividindo, recebendo o código de maneira oficial para estar resgatando na sua conta sem maiores problemas. Loja Play Now, link aí na descrição. Enfim, pessoal, essas são as informações que eu queria trazer sobre esse vídeo, um vídeo mais opinativo aqui, só mesmo para deixar vocês mais tranquilos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva na Central Velo Brasil, caso ainda não seja inscrito, e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro do canal. Comenta aqui embaixo quais são as suas opiniões a respeito desse rumor, o MasterChef. Esse rumor é uma merda, não tem nada a ver, nada com nada, ou então o MasterChef, olha, eu acho que esse ponto pode ser e tal, utiliza o espaço aí dos comentários para estarem dando as suas opiniões, e no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço do Mestre e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho